As 7 maiores mentiras sobre gordura no fígado e a última é a que mais prejudica. Já vi várias pessoas que pioraram da gordura no fígado porque acreditaram nessa mentira. Eu sou endocrinologista, sou especialista no metabolismo e vou falar sobre essa condição tão frequente que é a esteatose hepática ou gordura no fígado, o fígado gorduroso, como você achar melhor. E quais são as maiores mentiras? Vamos começar em ordem decrescente. A primeira vai ser a número 7. Quem tem gordura no fígado não pode comer comida gostosa. Eu sempre leio aqui nos comentários, é uma das mentiras mais frequentes, mais difundidas aqui na internet. Todos os dias vocês comentam isso. E é uma grande mentira, você pode comer sim comidas boas. Só que você tem que ter um cuidado com comidas processadas, ultraprocessadas, aquelas comidas prontas, embaladas, comidas com alto teor de sódio, com macarrão instantâneo, embutidos, que tem conservantes, nitratos, nitritos, salame, copa, peito de peru e alimentos com uma carga glicêmica e um índice glicêmico elevado. Açúcar refinado, por exemplo, bolos, pães. Porque esses alimentos, quando você ingeri-los, você vai fazer a digestão e vai aumentar muito o açúcar no sangue. Isso é um carboidrato simples ou então açúcares. Então você tem que ter cuidado com os açúcares e com gorduras saturadas e alimentos ultraprocessados. Mas tem várias e várias comidas gostosas que são saudáveis. Então isso é um mito. Vocês falam, ah, então eu não vou comer nada. Não, claro que vai. Só vai ter que ter um cuidado com essas substâncias, com esse tipo de alimentação. Na verdade, é alimentação saudável para todos. Não é específico para quem tem gordura no fígado. Só que o normal é as pessoas ingerirem alimentos que são muito ruins para a saúde. Então você só vai ter que fazer um ajuste para ter mais saúde. Melhor até, né? Você não acha? Eu não tenho gordura no fígado e eu faço uma alimentação saudável. Então não é o fim da vida. Vamos parar de comentar isso. Mentira número 6. É possível fazer o diagnóstico de gordura no fígado somente por exames de sangue. Isso é um grande mito. Ah, é uma mentira. Você não pode acreditar nisso. Porque o diagnóstico da gordura no fígado é feito por exames de imagem. Como ultrassonografia ou então a ecografia em algumas partes do mundo. São exames iguais, ultrassonografia e ecografia. Só que vai depender da região que você está. Ou você está mais acostumado com ultrassom ou então com ecografia. Mas são exames para ver o fígado. Ah, mas ressonância magnética do abdômen, do fígado. É possível fazer o diagnóstico? Sim. Tomografia também. Mas não são exames de rotina, usuais. Às vezes você faz uma tomografia para ver uma outra coisa e acaba tendo diagnóstico de gordura no fígado. Mas através de outros exames de imagem, fora ultrassom, também é possível sim fazer o diagnóstico. Agora por exames de sangue, não. Por exames de sangue nós conseguimos ver se o fígado está com um processo de inflamação. Tem elevação que nós chamamos de enzimas hepáticas, como TGO e TGP. Outros exames como o gama-AGT, fosfatase alcalina, tempo de protrombina, albumina, as plaquetas. Esses exames aqui que eu falei são exames que marcam função. E os exames TGO e TGP, eles marcam se tem alguma inflamação no fígado, uma lesão no fígado. Se o fígado está num processo de esteato-hepatite, que é a inflamação por gordura no fígado. Agora, só por isso, não faz o diagnóstico. E se os exames estiverem normais, também não exclui. Porque o diagnóstico é feito por exames de imagem. Essa é a segunda mentira que eu escuto muito isso. Não nos comentários, né? Não leio nos comentários, mas escuto muito isso em consultório. Ah, eu fiz tal exame e o médico falou que eu tinha gordura no fígado. Opa, peraí. O diagnóstico é feito por exames de imagem. Mentira número 5. Sintomas. Não tenho sintomas. Então eu não tenho gordura no fígado. Grande mentira. Porque 80% das pessoas que têm gordura no fígado não têm nenhum tipo de sintoma na fase inicial. Os sintomas que você conhece de problema no fígado, como amarelão. A pessoa fica com água na barriga chamada acite. São sintomas de uma doença mais avançada. Quando já comprometeu a função do fígado. O que não acontece na fase inicial da gordura no fígado. Muitas pessoas não sentem nem mesmo aquele empachamento. Você fica estufado. Muitas pessoas não sentem isso. Então, se você não tem sintomas, não significa que você não tem gordura no fígado. Combinado? Número 4. Quem tem gordura no fígado não pode comer frutas. Porque a frutose prejudica o fígado. Grande mito. Não acredita nisso. Tá bom? Se você tem gordura no fígado, você não só pode, como deve comer frutas. Porque as frutas têm vitaminas, têm nutrientes, minerais, que ajudam a sua saúde. Só que você tem que escolher as frutas com um baixo índice glicêmico, que não vai aumentar tanto o seu açúcar no sangue. E uma baixa carga glicêmica, como goiaba, morango, alaranja com bagaço, acerola, maracujá. Tem várias frutas que são boas para quem tem gordura no fígado. Agora, tem outras que aí sim você vai ter que dar uma maneirada. Como uva, banana, manga. Essas frutas têm uma quantidade de açúcar e também de frutose maior do que outras frutas que eu mencionei primeiro. Então, se você tem gordura no fígado, você pode sim comer frutas. Só tem que ter cuidado quais são as melhores. No final do vídeo, eu vou te falar uma lista mais completa dessas frutas. Mas fica aqui a mentira, que é que você não pode comer frutas. Mentira número 3. Gordura no fígado não tem reversão. Grande mito. Essa é uma das maiores mentiras também. Por que que é uma mentira? Porque na fase inicial, na estetose hepática, grau 1 ou leve, muitos estudos colocam até moderado, seria o grau 2. Quando você ainda não tem lesão no fígado, não tem nenhuma fibrose, cicatriz no fígado. Ou então, cirrose, o fígado ainda não perdeu função, você pode sim reverter na fase leve. Porque muitas pessoas acabam ficando desanimadas. Ah, não tem o que fazer. O médico falou que se eu mantiver, eu já vou estar fazendo um bom negócio. E aí a pessoa fica muito desanimada e acaba piorando. Então, nas fases iniciais, você pode sim reverter. Agora, se você já tem fibrose, cirrose, está com estetose hepática grau 3, que é uma fase mais avançada, aí sim, se você mantiver, você está fazendo um ótimo negócio. Tá bom? Não precisa desanimar também, porque muitas vezes você tem um resultado excelente só com as modificações do estilo de vida. E não acreditando nessas mentiras. Mentira número 2. Quem tem gordura no fígado, não precisa fazer atividade física, porque não adianta nada. Essa é uma das mentiras muito faladas também, com certeza você já ouviu. E o exercício físico é um dos pilares do tratamento da gordura no fígado. Você também, assim como as frutas, você não só pode, como deve fazer atividades físicas. Porque muitas pessoas acabam fazendo um tempo muito baixo de atividade por um curto período. E aí não melhoram e acham que o exercício não está funcionando. Mas, na verdade, qual é o tempo de atividade física que tem benefícios metabólicos? Os estudos sugerem que pelo menos 150 minutos por semana. Então, 30 minutos 5 vezes na semana. Alguns estudos colocam essa meta um pouco maior, de 250 minutos por semana. 50 minutos 5 vezes na semana, por exemplo. E você não pode fazer essa meta em um dia só. Tem que ser em 3 ou mais dias. Então, não adianta só no sábado você fazer uma caminhada ou uma corrida por um tempo prolongado. Você não tem benefício metabólico. Até, inclusive, pode ser pior. Pode piorar a sua saúde. Se você fizer atividade física só um dia por um tempo prolongado. Então, tem que fracionar em 3 ou mais dias e alcançar esses minutos que eu falei. E aí sim você vai estar fazendo um ótimo negócio. E a mentira número 1, que é a que prejudica muitas pessoas, que é quem tem gordura no fígado, deve perder peso de maneira rápida. Esse tipo de redução do peso pode piorar o processo de esteatose hepática. Inclusive, em alguns casos, pode até causar necrose, que é a morte das células do fígado. E por que isso é uma mentira? Porque a redução tem que ser gradual. Tem que ser de pouquinho em pouquinho. A sociedade americana coloca uma redução gradual de meio até 1 quilo por semana. Então, não adianta você fazer uma dieta muito restritiva e acabar perdendo 4, 5 quilos na semana. Às vezes, em 1 mês, você acaba diminuindo 10 quilos, 12 quilos. Já vi vários casos assim. E isso pode piorar a gordura no fígado. Então, nunca faça isso. Você deve fazer uma redução gradual. Entre meio e 1 quilo por semana, você vai estar fazendo um ótimo negócio. Por isso que muitas pessoas pioram quando fazem o tratamento. De 0 a 10, que nota você dá para esse vídeo? Se for 10, eu faço mais vídeos como esse. Também coloca nos comentários quais dessas mentiras você já escutou. Tem alguma outra? Você quer saber se é verdade ou não? Então, coloca nos comentários. Também escreve a cidade que você está falando. Eu falo de Porto Alegre. Qual parte do mundo que você pertence? Eu falei que iria falar uma lista com as frutas, as melhores e as piores. Eu já fiz um vídeo sobre isso. Nesse vídeo aqui, você vai encontrar informações e também um ranking das melhores e as piores frutas para quem tem gordura no fígado. Eu tenho certeza que você vai gostar. Um abraço. Até a próxima.